Bom dia, companhia! Bom dia! É isso aí! Bom dia, bom dia, bom dia! Opa! Está lá mais um Bom dia, companhia! Aí, que beleza! E essa semana vai ser maravilhosa, você não pode perder, começando hoje, vários prêmios, vários prêmios. E quinta-feira você não sabe, a presença ilustre, gente, não é dos ratinhos, não é do coelhinho, não é a sua presença, nem a minha. Ho, 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 ho! Do Papai Noel, gente! O Papai Noel vai chegar aqui no Bonde de Companhia, ele vai passar o mês de dezembro todinho com a gente, a gente vai se divertir com o Papai Noel, vai dar presente pra você que está em casa. Será que a gente vai ganhar também presente? Eu vou fazer a minha lista, eu vou pedir, eu espero que pelo menos um dia que eu matasse hoje. Mas você viu que legal, a partir de quinta-feira o Papai Noel vai estar aqui com a gente, você não pode perder. E aí, claro que você também não pode perder hoje a chance de ganhar uma piscopi dessa. Isso mesmo, mas quinta-feira quem vai dar os presentes vai ser o Papai Noel, ei, que beleza! Enquanto isso não acontece, a gente vai brincando aqui, curtindo o desenho, Chaves e desenho animado. Daqui a pouco a gente volta. Você foi uma boa menina? Eu fui, eu fui legal. Eu também, fui um bom garoto. Eu mereço um presente. Eu mereço vários. Não, eu sou um... O que que eu vou pedir pro Papai Noel, meu? Aê! Bom dia, companhia, tá de volta! Isso aí! Aqui você sabe que você começa a semana bem, né? Como, por exemplo, vendo um recado, essa dica maravilhosa que a gente preparou. Olha só que beleza! Yuki, você não acha o máximo quando um personagem do cinema sai da telona e vem brincar com a gente? Claro, Priscila! E é isso que a Brinquedo Esvandeirante acabou de lançar. O relâmpago McQueen elétrico com controle remoto. Olha só que legal, gente! Dá pra brincar com ele de duas maneiras. Da forma tradicional, com a criança pilotando McQueen pra todo lado. Ou se ela ainda não estiver acostumada com o brinquedo, é só acionar o controle remoto. Agora a família também participa da brincadeira. O relâmpago McQueen da Brinquedo Esvandeirante tem câmbio com duas marchas, pra frente e ré. A chave no painel é interativa, com som de ignição. E no volante tem o botão com a buzina. O relâmpago McQueen elétrico é ideal para crianças a partir de dois anos. Muito legal, não é mesmo? É a réplica do personagem do filme, gente! Quer conhecer mais detalhes desse e de outros brinquedos incríveis? Então acesse www.brinquedosbandeirante.com.br Viva Every Cake Desvandeirante! Muito legal! Muito bem! Boa, gente! É isso aí! Gostaram do recadinho? Eu gostei demais! Muito legal! Também! Adorei! Bom, você também pode levar pra casa esse lindo jogo, olha só que beleza! Tem até a maquininha aqui, ó, pra você fazer as contas. Sei que não é muito bom. Aí vem com a maquininha pra te ajudar, entendeu? Isso mesmo! Então boa sorte a todos! É o seguinte, tá chegando aqui, ó, a prova das celebridades. A Priscila aqui preparou o painel, então tá fácil, tá difícil, tá mais ou menos... Eu quis fazer uma coisa fácil pra começar a semana já, ganhando tudo que puder da rolê, entendeu? Ah, é? Pode fazer alguma coisa muito difícil. A bailarina, Priscila, faz a pose da bailarina, como é que é a bailarina? Eu não sei, na verdade, como faz. Priscila, você imita a pose. Como que ela tá? Não tô conseguindo dizer a pose. Aê, nossa! Igual que bailarina. Ai, gente, muito bem! Vamos conhecer o jogador aqui de Você Me Conhece! Alô! Alô! Quem tá falando? Laura. Laura! Laura ou Lara? Laura. Laura? É. Tudo bom, Laura? Tudo. Você fala de onde, linda? Da vida aí. Que legal! Você tem quantos anos? Nove. Nove anos. Deu pra descansar nesse final de semana? Hã? Deu pra descansar no final de semana? Deu. O que você fez, de legal? Ah, eu fui pro sítio do meu avô. Oi? Sítio do avô dela. Ah, você foi pro sítio do seu avô. Que legal! Olha, é bom passeio. A gente vai ler agora uma mensagem pra você, tá? Aí a gente começa, você me conhece. Isso aí, vamos ler a mensagem. Amanhã vai trazer alegrias e esperanças. Olha! Que mensagem linda, Laura. Que bom começar ouvindo isso. Olha, olha. Vamos, 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 vamos. Vamos começar a escolher três números de um a dez. Oi? Oi? Pode escolher três números de um a dez, Laura. quatro, quatro, sete, sete, nove. Quatro, sete, nove? Quatro, sete, nove. Quatro, primeiro, você. Você me conhece? Muito fácil. Olha que linda. Muito fácil. Meu Deus. Nicole Kidman. Nicole Kidman, olha, a gente nem precisa dar dica, nem nada. Qual que é o outro número meu? Sete. Sete, né? Você me conhece? Ah, esse daí tem que conhecer. É brasileiro. Paulo Coelho. Paulo Coelho, exatamente. Essa menina tá me impressionando. É escritório. Tá me impressionando. Ai, que fácil. Esse você também vai saber. Nossa, esse daí não tem como. Olha o foguinho. Rambo. Lázaro Rambo. É o galã, né? Eu aposto que ela acertou tudo. Essa aqui, ela disse que é a Nicole Kidman. Será que é a Nicole? Aê! Parabéns! Você mandou muito bem, viu? Gostei. Muito. Aquele, ela disse Paulo Coelho. Exatamente. Paulo Coelho. Paulo Coelho. Aê! Não, então, virava, ela já ia lá e falava. Pois é. E esse aqui, ela falou? Lázaro Ramos. Durururu. Óbvio. Lázaro Ramos. Boa! Parabéns! Priscila, você não ficou impressionada? Fui impressionada. Geralmente as crianças demoram, pulam, depois voltam. Mas a Laura, gente, a Laura é top. Parabéns. Parabéns. Você quer ganhar o quê, minha linda? Você merece todos os prêmios. Mil reais. Mil reais. Ela quer dinheiro e eu tô sentindo que vai ser agora, hein? Então é um, é dois, é três e foi. A Laura ganhou a boneca pediatra. Êêêê! Parabéns. É muito legal, de fofo e tudo mais. Parabéns. É bom começar a semana assim. Parabéns, minha linda. Aquele beijo. Beijo. Um abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. E agora, prepare-se porque está chegando bem. Dez. Daqui a pouco a gente volta, hein? Ó, ó. Bom boliche, 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 boliche. Azul, vermelho. Vermelho ou azul. Quem será que vai disparar na frente e vai fazer um strike? Ali, ó. Pum! Derrubar todos os pinos. Eu sei, não sei. Ninguém falou nada até agora. Eu sei que é o azul, mas ele... Ó. O azul e o vermelho. Boa, Priscila. Então verde, né? Aí não tem erro. Pode mandar, Lili. Deixa eu mostrar aqui essa linda bonequinha. Olha só que bonitinha. Você pode levar essa boneca pra casa e perequetar ela todinha, passar maquiagem nela. Olha esse cabelo. Aprender a ser maquiador, cabeleireiro, né? Exatamente. Igual, eu aprendi e fiz isso aí em mim hoje. Isso, com certeza. Eu aprendi e fiz isso aqui. Fiz no meu cabelo. Essa mudança, essa cirurgia aí na cara. Essa mudança, essa cirurgia aí na cara. Vai lá ler mensagem. Vai, quando você se enlouca, né? Bom, vamos ver quem está na linha. Alô! Alô! Quem fala? Gabriele! Gabriele! Tudo bem com você, Gabriele? Tudo! De onde você fala, Gabriele? Vou do tecido do Bahia! Bahia! Um grande beijo a todos da Bahia! Um grande beijo a todos da Bahia! Gabriele, você já brincou de boliche? Não! Não? Nossa, é muito legal. Puxa! Você vai adorar. E qual cor você escolhe? O azul ou o vermelho? Azul! Azul! Tudo bem! Eu posso ler uma mensagem para você, Gabriele? Sim! Sim, então tá, vamos mexer. Bagunçando, bagunçando. Peguei. Mensagem já está na mão, vamos ler. Ó, isso daqui é a verdade, meu. Aqui, ó, presta atenção. A melhor maneira de resolver problemas é ser alegre. Ser feliz, mano. Uau! Fala pra frente, gente. É isso aí. Muito bom, Gabriele. Então tá, você vai ficar com a cor azul. Então continue na linha, porque a Pri vai conhecer quem vai competir com você, tá? Muito bem, segundo jogador. Alô! Alô! Quem tá falando? Ana Beatriz. E aí, Ana Beatriz, tudo bom? Tudo! De onde você fala, linda? Itatiaia. Itatiaia? Itatiaia é... Rio de Janeiro? É Rio, né? É. Ó, que legal. Como é que tá o tempo aí no Rio? Dá pra ir pra praia, tá calor? Mais ou menos. Mais ou menos? Aqui esfriou um pouquinho. Ah, mas eu gosto de frio, então. Você ficou com o vermelho, tá bom, Ana? Tá. Agora a gente vai ler uma mensagem pra você e a gente corre aqui pra começar. Vai lá. Olha, forte, hein? Fortíssima. Tem rosa aqui, ó. Essa semana você vai fazer amizade com uma pessoa especial. Olha que mensagem, Ana Beatriz. Essa semana vai ser boa aí, ó. Vamos começar vindo aqui, entendeu? É isso aí. É um, é dois, é três e foi. Vai, Azul, corre, corre, Azul. Olha o vermelho se preparando. Azul, corre. Pra poder chegar lá. Corre, Azul. Isso, vai. Bola pra frente, meu parceiro. Não, não é pra trás, não. É pra frente mesmo. Vai, 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 vai. Não. Corre, 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 corre. Não, não é pra trás, não é pra trás. Não, é que tem que cair. Aê, velho. Yes, Ana, ganhamos. O que aconteceu? Batiu fraco, meu. É, foi que o Azul foi muito fraco, entendeu? Batiu fraco daí. Gabrieli. Não foi dessa vez, tá? Não foi, Gabi. E a Ana? Eu falei. É, porque o certo é que nem um boliche mesmo. Você joga, pode encostar, mas tem que cair o pino, né? Tem que cair o pino, entendeu, gente? Então, vamos lá. Ana, você quer ganhar o quê? Mil reais. Mil reais. Mas que sorte, hein? Ó. É um E2, E3 e foi. Puxa. Uh, patinete. Olha, Ana, parabéns. Você vai gostar. É legal que você viu, tá vendo? Boa segunda. Boa semana aí também. É isso aí. Parabéns. Beijão. Tchau, tchau. Pô, e agora está chegando o tom, hein, Jerry? Já, então. Tchau, tchau. 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 Essa prova é um... Tchau, tchau. Tchau, 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 pedreira. Não, então. Não. Vai ficar lá. Jura? Mas é verdade. Aqui você ganha dinheiro fácil. A marreta aqui, ó. Tem, tem. Você é só numa ligação, você já ganha mil reais fácil fácil. Olha que beleza. Tem, mas não tem coisa melhor que isso. Não tem, gente. Então diz que aí, 4002-8922, porque a gente vai ficar aqui até sábado esperando você ligar. Quinta chega o Papai Noel também, pra dar uma animada. Papai Noel vai ficar aí junto com a gente. Exatamente, pra gente entrar no clima do Natal e agora as provas das vestigas. Conheça. Isso mesmo. Vamos que vamos. Alô? 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 Toma aqui. Oi, quem fala? Amanda. Amanda? Tudo bem com você, Amanda? Tudo. De onde você fala, Amanda? De Brasília. Brasília, Distrito Federal. Um grande beijo, Brasília. Ô, Amanda, quantos anos você tem mesmo? Sete. Sete anos. Ô, Amanda, você já conhece essa brincadeira, né? A prova da bexiga. Já. Já sabe como funciona? Já. A última bexiga que estourar, se for a sua, você ganha. Entendeu? Aham. Aham. E qual bexiga você acha que vai estourar por último? Um, dois, três ou quatro? Dois. Dois. Ok, vamos ler uma mensagem aqui pra você. Uma surpresa agradável está à sua espera amanhã. Meu Deus, hein? Então fica ligeira, se prepare, que amanhã você vai ter uma grande surpresa. Isso aí. Bom, Amanda, continue na linha porque a Pri vai conhecer quem vai competir com você rapidão. Muito bem, segundo jogador. Alô? Alô? Quem tá falando? Aqui. Letícia. Letícia, vamos ganhar hoje aqui? Vamos. Vai estourar tudo? Vamos. Vamos. Então tá, você fala de onde? Tatuí. Tatuí? São Paulo, muito bem. Letícia, a gente vai ler uma mensagem pra você agora, tá? Tá. É isso aí. Em boca fechada não entra mosquito. Ai, toma. Tá bem do sorte. Meu Deus do céu. Viu, Priscila? Aprendeu a vida hoje. Aprendeu, hein, Pri? É, pra você, acha que é pra mim? Ah, Priscila. Eu acho que é pra você aquela mensagem. Ah, Priscila, é pra você. Ô, Lê, você escolhe qual bexiga menos a dois. Número um. Número um. Vamos ganhar, como a gente falou. É um, é dois, é três e já. Foi! Meu Deus. Batou. Uh! Uh! Yeah! Empatou. Que beleza. Começando pela Amanda. Vamos lá, bandinha. Amanda, você quer ganhar o quê? A cama da Barbie. A cama da Barbie, pra ficar chique igual a Barbie também. A cama da Barbie, é aqui, ó. É um, é dois, é três e foi. É. 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 A cama da Barbie. Que legal. Ela ganhou a cama da Barbie. Não, o pessoal daqui, gente, olha, os comentários vocês. Parabéns, linda. Beijo. Tchau. Legal, hein? Rodando, Priscila Vez da Letícia Letícia, o que você quer? Mil reais Leva a ganhar mil reais só pra ficar aqui por um ladinho É uma, dois, é três e... Vamos lá Quase Mas olha o videogame, tá bom? Maravilha, parabéns Olha só o videogame, que legal, tá bom? Parabéns Aquele abraço, tchau, tchau E agora prepare-se porque está chegando o Máscara Daqui a pouco a gente volta, hein? Sai daí Não vai ser não? Não Ah, gente Até que enfim a Priscila sumiu O que você acabou de falar, Priscila? Eu não assumi, eu falei A realidade, gente Priscila falou que o Corinthians vai ser campeão Aleluia, aleluia Fala, Priscila Fala, fala o que você falou Não, eu já falei, já falei Você acha que é o São Paulo? São Paulo nem tá mais Infelizmente o meu time não vai ser campeão Infelizmente é coisa Olha, segura, segura aquilo ali, ó Segura Mas é óbvio, alguma, alguma vez aqui é alguma coisa, né? Também não... Tá, 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 tudo bem Bom, nós temos o Vasco, nós temos o Corinthians e nós temos o Palmeiras Palmeiras não dá nem pro cheiro, né, gente? Coitado Bom, nós temos esse... Aproveitem o tempo de glória de você Lindo caminhão, ó Pois é, pois é O Corinthians vai chegar que não é um caminhão, né? Nossa, nossa, hein? Temos esse caminhãozão aqui pra você Que brinca agora de quem faz gol 4-0-0-2-8-9-2-2 Alô? Alô? Quem tá falando? Eduardo Eduardo, tudo bom? Eduardo Tudo Você fala de onde? São Paulo Eduardo, você gosta de futebol? Corinthians Gosto Você torce pra qual time? São Paulo Aê! Uhul! Eu não tô falando pra salvar a minha vida hoje aqui Sofredor, hein? Que melhor sofredor, meu filho Tá sofrendo agora Eduardo, não temos o nosso time do coração maravilhoso aqui Temos Vasco, Corinthians ou Palmeiras Você pode escolher um desses três Vasco Vasco, muito bem E de ler uma mensagem pro São Paulino Por favor Vamos que vamos Aqui, ó Policorda, além de saudável, é muito divertido Isso mesmo Muito bem, Eduardo Muito bem Vamos torcer aqui hoje Eu te conheço agora o segundo jogador Que vai perder São Paulo Alô? Alô Quem fala? Alan Alan, tudo bem com você, Alan? Tudo De onde você fala, Alan? Guarulhos Guarulhos, São Paulo Quantos anos você tem? Sete Sete Você torce pra que time? São Paulo Uhul! Yeah! Bom A gente tá bem Você não quer mudar de time, não? Corinthians tá melhor? Não Não Não? Tá melhor por enquanto, entendeu? Vou ler uma mensagem aqui pra você Não Hoje você receberá um elogio Se virar corintiano Ó, tá escrito aqui, ó Mentira, mentira São Paulo São Paulo São Paulo Não recebe elogios São toda hora Ah, meu Deus Então vamos lá Alan, qual time você escolhe? Palmeiras ou Corinthians? Toma Se pegou Qual time você escolhe? Já falei, Corinthians Corinthians? Isso mesmo Então bola pra frente Ai, meu Deus Vamos começar pela Eduardo Vai, Eduardo Um Um Aí, ó Ai, não preciso falar nada Ai, ai, ai Tá bom, gente Vai, Alan Vamos lá, Alan Sete Sete Opa Então, gente, seria bom Se não fosse assim de novo Vai, Eduardo Cinco Cinco Amém Obrigado Obrigada Alan Nove Nove Muito bom Vai, Eduardo Vai, Eduardo Oito Oito Menos mal Empatou, hein Vai lá, Alan Três Quê? Qual? Onze Onze O que que é isso? Vai, Eduardo Três Três Boa, boa Nossa, aí tá bem Alan, vai lá Olha lá, Alan Dez Dez Vai, vai Vai, olha Aí, ó Aê, Eduardo Vai lá Vai lá, Eduardo Cinco Seis E aí, Príncipe Vai logo Olha isso Nossa Ai, toma O que aconteceu aqui Vai acontecer lá E acontecer sempre, gente Tá, tá, tá Sempre não, né Porque É só isso É o papo reto aqui Olha só que beleza Dois Quatro Doze Então Bom, Eduardo É, Eduardo Um abraço Tchau, tchau Mas tem uma explicação Olha, São Paulino Ai, dois eram São Paulino Segura essa, Priscila Segura Bom, Alan Não posso fazer nada Você quer ganhar o quê? Técnico Ó, videogame portátil Cadê, cadê? Vai Marca aí É, dois, é três e cinco E já Calma do bem, Jéssia Boa Aí sim, olha Legal Parabéns, Alan Você merece Aquele abraço Ficar com Deus Tchau, tchau Não saiu daí Porque já, já A gente está de volta Não sai daí Você acha que seu time vai, vai Ser sempre assim Ganhando É isso aí Voltamos 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 Eu, Priscila Sim Essa tartaruga Grande companheira Aí, Priscila Grande companheira Muito animada Mesmo que você não perceba Não para de crescer, né A tartaruga cresce mais que a gente, Priscila Está ganhando mais Eu sei que eu não cresço mais Olha só Você não cresce mais Nem você Nem você Não, porque quando ela era mais novinha Ela falava Nossa, eu vou passar o Yudi Você é maior que o Yudi Mas eu sou maior que você Filha, você não passa mais Não, não, não Não tem como Eu sou maior que você E mulher, quando chega assim Esse tamanho Eu não cresço mais não Admita Tudo bem, Yudi Tudo bem Bom, nós temos aqui Lado esquerdo Lado direito Direito e esquerdo Boa sorte a todos Vamos ver quem está na linha Exatamente Agora é melhor Melhor que tudo Que agora você vai mostrar Sua carinha na TV Olha que bonita Tudo bem? Tudo Qual o seu nome? Maria Kelly Maria Kelly Maria Kelly Tudo bom? Tudo Tudo bem Então tá Você fala de onde? Osasco Osasco, São Paulo Bem-vinda Maria Kelly Animação, tá bom? A gente tem que conquistar A tartaruga aqui Pra poder ajudar a gente Entendeu? Você escolhe qual lado? Esquerdo ou direito? Direito Ai, meu Deus Me casguei Direito Lê uma mensagem pra ela Por favor Pra tudo ficar melhor Maria Kelly Kelly Maria Maria Kelly Mensagem está na mão Você fará a viagem Dos seus sonhos Uh, olha Boa notícia, né? A série é só chegando Que beleza Muito bem Então me espera, tá? Que eu vou ali ler mensagem Enquanto a gente conhece o segundo jogador Vai lá, vai lá, vai lá Segundo jogador Aparece Oi Oi Qual o seu nome? Samuel Samuel Tudo bem com você, Samuel? Tudo Quantos anos você tem, Samuel? Cinco Cinco anos Tô totinho mesmo Ô, Samuel Tá feliz de estar aparecendo aqui no programa? Tô Você tem vergonha de aparecer na TV? Não Não Tá bom, então Tem torcida aí na sua casa? Não Não tem torcida? Você tá sozinho na sua casa? Não tem ninguém aí com você? Tá com quem? A sua mãe? É Eu consegui ler os lábios dele Bom Priscila Leia uma mensagem aqui pro meu amigo Ok Mensagem pro amigo do Yudi ali Você é generoso, alegre e querido Ó Só coisas boas pra você e Samuel Caso, gente Tá bem, a Priscila leu tudo isso pra você Você não inventou não, né Priscila? Não, não Tá escrito ali Eu mostrei Eu mostrei Tá bom Então boa sorte É um É dois É três E lembrando que você vai ficar com o lado esquerdo Já Bom 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 Bomisième Amém. Opa, tá acabando o tempo, tá acabando, tá lá de esquerda. Puxa. Samuel tá ganhando, hein. Boa, Samuel, boa. Eu perdi. Felicidade de Samuel, boa, meu querido. Não, não, a gente perdeu, meu. Eu, Maria Kelly, mais um beijo, tá? Fica com Deus, tá? Tchau, tchau. Tchauzinho. Puxa. Agora tem que cuidar, ela fez uma cara de triste. Bom, Samuel, você quer ganhar o quê? Mil reais. Vamos marcar mil reais. Boa sorte, é uma, dois, é três e... Foi. Ganhei o dia que me foi, Tati. Parabéns. Não, esse filme é maravilhoso. Maravilha, maravilha, maravilha. Parabéns. Beijo. Aquele abraço. Tchau, tchau. E agora, prepare-se porque está chegando o super choque. Tá aí já, hein. Sai daí. Pra me agradar, eu vou levar lá. Yeah, yeah. Se é só pra agradar, deixa pra lá. Uh, estamos de volta. Vamos de companhia, tá muito bom. Você que até agora não participou, tá perdendo muito tempo, porque já era que você tá com um presente desse maravilhoso na sua casa. A bicicleta, gente, passar as férias inteirinha, andando de bike. Nossa, é pura saúde, né, meu? Você ia ficar, ó, saudável demais, gente. Calçadão da praia, nossa, que beleza. Mas quem não ganhou até agora, pode ganhar. Só participar de Rato no Tubo. Olha aqui, ó, nosso primeiro jogador. E aí, jogadora, tudo bem? Tudo. Que fofa, de boininha, tudo. Qual o seu nome? Micaela. Micaela. Micaela, bem-vinda. Preparada pra poder participar do Rato no Tubo? Tchau. Aê, muito bem. Você escolhe o número um ou o número dois, Micaela? Número dois. Número dois, entendi. Você tem quantos aninhos? Seis. Seis anos, pequenininha ainda. E o Dino é uma mensagem bem legal pra Micaela, vai. Ok. Nossa, eu tô com tudo isso aqui hoje. Olha só, gente. A preguiça é a mãe de todos os vícios. Meu Deus, você não é preguiçosa não, né, Micaela? Show preguiça. Não. Não, então tá bom. Então é interessante, tá? Daqui a pouco eu volto. Ela dança a musiquinha. Acho que sim. Você acha que? Lembra? Não lembra, Primo? Bom, segundo jogador. Oi? Oi. Oi, qual o seu nome? Kelvin. Kelvin. Tudo bem com você, Kelvin? Tudo. De onde você fala, Kelvin? São Paulo, São Bernardo do Campo. Ok. Quantos anos você tem? Dez. Dez anos. Tá feliz de estar participando aqui do programa? Tô. É empurradável. Pra ganhar, pra perder, pra empatar, o que acontece? Ah, empatar, ganhar, tudo faz. O importante é participar, né, não, meu parceiro? É. Isso mesmo. Tá com sono? Mais ou menos? É? É. É. Então tá bom. Vamos ler uma mensagem pra você, pra você ficar mais animado, acordar. Bom, agora você vai se animar aqui, ó. Vamos lá. Não deixe o mundo triste. Nunca deixe de sorrir. Aê, boa. Dá um sorrisão aí pra gente. Vai lá. Dá um sorrisão. Aê, cadê o sorrisão? Aê? Aê, boa. Dá um sorrisinho. Rapidinho, só o galãzinho, só. Só pra mostrar os dentes. Ó, é um, é dois, é três, e, 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 já. Já. Começou. Kelvin ficou com o lado, ó, com o número um. E a Micaela ficou com o número dois. Ó, dois. Dois, Carol. Aê, Micaela. Isso aí, não pode ser nunca dessa vez, mas liga de novo, tá bom? Aquele abraço, prazerzão. O importante é participar. Fica com Deus, tá? Tchau, tchau. Né, Micaela? Micaela, você quer ganhar o quê? Computador. Computador. Vai ser agora, vai. É um, é dois, é três, e dois. Tchau. Tchau. Quase, mas é a boneca pediatra, que é muito fofa, você vai amar. Então, beijo. Isso aí, parabéns. Tchau. Beijo, linda. Tchau, tchau. E agora, o maluco no pedaço. Daqui a pouco a gente tá de volta, não sai daí, hein? Pois todo dia é uma festa, vamos brincar, vai ser legal. Tem chapéuzinho na floresta, vamos expulsar o lobo mau. Pois todo dia é uma festa, vamos brincar, vai ser legal. Vai ser legal. Tem chapéuzinho na floresta, vamos expulsar o lobo mau. Acabou, gente, acabou. Mas não tem problema não, porque amanhã tem muito mais e quinta-feira o Papai Noel tá aí. Exatamente. É uma semana muito especial aqui no Bom Dia de Companhia. Então, até amanhã, fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.